Nós estamos falando aqui de algo que mexe com a vida de qualquer cidadão que queira no futuro assinar um contrato com uma imobiliária para ter o sonho da casa própria realizada, não é só questão especulativa. O projeto, embora importante, ele não faz a divisão aqui entre especulador e cidadão comum, mutuário, comprador de boa-fé. Ainda, no caso de resiliência ou desistência, não faz a separação da desistência imotivada da motivada. E mexe não com o especulador, mexe com a classe média, mexe com o cidadão comum, o cidadão mais humilde que quer comprar um terreno e que tem o sonho da casa própria.